Como pode alguém entrar assim na nossa vida e mudar O jeito de ouvir, falar, pensar, sentir O jeito de se expressar Como pode o tempo vir pra confundir Pra corrigir, pra melhorar Se hoje você desistiu de desistir O seu caminho vai mudar E trilhamos o nosso destino Com os planos que fizemos ontem Sua vida e a minha numa canção Como era de se esperar Ai, 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 ai Como era de se esperar Ai, 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 ai Como era de se esperar Como pode alguém entrar assim na nossa vida e mudar O jeito de ouvir, falar, pensar, sentir O jeito de se expressar Como pode o tempo vir pra confundir Pra corrigir, pra melhorar Se hoje você desistiu de desistir O seu caminho vai mudar E trilhamos o nosso destino Com os planos que fizemos ontem Sua vida e a minha numa canção Sua vida e a minha numa canção Ai, 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 ai Como pode alguém entrar assim na nossa vida e mudar O jeito de ouvir, falar, pensar, sentir O jeito de ouvir, falar, pensar, sentir O jeito de se expressar O jeito de ouvir, falar, pensar, sentir O jeito de ouvir, falar, pensar, sentir Obrigado.